Música Nós não somos bem assim É tudo real A minha mentira É bem assim Então me faz mal E noite e dia se completam E o nosso amor E a deus Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra ouvir Minha maior visão de amor Eu te enviei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Música 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 Música